Os primeiros 25 minutos né, depois o Grêmio vai lá. Olha a roubada de bola do Ferreirinha, deixa eu morrer com o Diego Souza. Vai avançando, o Diego Souza invadiu a grande área, é só fazer o gol. Vai pifando, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Impedido. Impedido. É do Grêmio! Na roubada de bola do Grêmio, aberto pelo lado esquerdo, o Diego Souza invadiu a grande área, e aí pifou o Mateuzinho, que ia invadindo a pequena área, o Mateuzinho só empurrou para o fundo do gol! Ampliu o placar e agora tem que olhar no VAR, se realmente estava em posição legal o Diego Souza, tem que fazer aquelas linhas milimétricas, mas a verdade é que saiu o gol do Grêmio, e fica naquela tensão, vamos ver se estava em condição legal, olha que eu acho que estava em condição legal, hein Mário Godoy? Eu acho que estava em condição legal, tem que validar esse gol, Mário! É cara, muito provavelmente o VAR vai validar o gol pelo seguinte, tá? Tanto o jogador do Grêmio que estava aqui na marcação, onde o Diego Souza sai com a bola, lá em cima tem um jogador do Santos, que nessa visão de cima da televisão, está dando condição para o Diego Souza. Então vamos ver se vai confirmar. Nos meus olhos, nessa câmera de cima, os dois jogadores do Santos dão condições para o Diego Souza. E nesse momento o árbitro está ali desenhando as linhas, também está falando para os jogadores que estão fazendo, tentando fazer uma pressão no árbitro, o árbitro está falando que o VAR está checando essa imagem, o Diego Souza conseguiu invadir a grande área, eu acho que ele estava em posição legal, são momentos de tensão na arena do Grêmio, vamos descobrir se saiu de fato o gol do nosso tricolor, o gol que vai colocar o Grêmio na frente, aquele gol que a gente está esperando tanto, que a gente está querendo tanto, que a gente está precisando do resultado, o Grêmio precisa do resultado, o Grêmio precisa muito dessa vitória. E a qualquer momento o árbitro Caio Max Vieira vai dizer que foi gol do Grêmio, porque a gente sabe, a gente torce, a gente viu, o Diego Souza estava em condição, vai dar o gol, deu o gol! E que golaço, que pifada do Diego Souza, ele invadiu a grande área, aberto pelo lado esquerdo, e aí numa grande visão, ele viu bem o Mateuzinho entrando pelo lado direito, e aí pifoi, aí o Mateuzinho só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede, o Grêmio está vencendo, dois para o Grêmio, um para o Santos, Mário! Olha, eu sei que não existe justiça no futebol, o futebol ele não é justo, a verdade é essa, mas se era para ter justiça, era o Grêmio sair o primeiro tempo na frente, porque foi muito melhor que o Santos, o Santos acabou fazendo o seu gol, num erro crasso do Matheus Henrique, em dois lances, lá na frente, num ataque do Grêmio, onde o Grêmio numericamente estava com mais jogadores do que no ataque contra a defesa, depois ele perde a bola aqui na frente da área, o Santos faz o gol de empate, e foi só isso o Santos no primeiro tempo, só deu o Grêmio, vai daí Léo!